Meu nome é Micharda Martina, sou um voluntário na Fundação Alton Paz, encargar com o manejo diário de atividades na Fundação Alton Paz. Atualmente, nós estamos no API Center, no API Center está uma localidade de exercício. Exercício especial, nós temos diferentes equipos especiales para pessoas que têm parálises ou que têm problemas com a mobilidade. O cliente não conhece, atualmente, a maioria da cliente não conhece um ataque cerebral, nós temos cliente não conhece duas leis, nós temos cliente com MS, nós temos também. Outro tipo de cliente não, por exemplo, cliente não tem problema com a rodinha, não operar o dia, então, não tem problema com mais. Nós temos também, gente grande, que mantém a corpo para nós. Então, em princípio, nós temos especial para gente que tem parálises, que não pode mover bem, então, também, pessoas de idade avançadas, para nós conseguirmos usar diferentes programas que nós temos. Na API Center, nós temos três tipos de programas. Um de nós está nos activity-based training e programa de activity-based training, da camina e treina, da e-trainer, da pone atenção especial, riva e área na afetade e curva. Normalmente, um corpo está trazendo para a lanta para a cana móvel. Então, o hobby é essencial para o que o treino está fazendo durante o treino, que a pessoa está curva, para a curva e curva, mas tanto que é possível, na lo que a curva está trazendo. Então, nós não te avisa nenhuma pessoa com o ecóscopo que logra aqui. Você vai conseguir, mas depende de como curva vai. A teoria, esse e-trainer está trazendo aqui para conseguir o máximo. Onde é outro programa que nós temos? É um exercício bom de guia. Aqui é um treinador. Depois, você vai fazer um ente conversar com você. E tem um programa de treinamento. Então, esse e-trainer é guia. E é hora de treinamento com você. Então, esse e-trainer é guia. E esse é visado. E aí, esse e-trainer é guia. E esse é guia. E esse é mostrar o que é todo esse exercício. Como você pode fazer. Como você pode fazer. E esse é monitor durante o exercício. Então, esse é guia. Um de três programas que nós temos é GEM. GEM está. Agora, nós temos exercício independente. Então, nós temos diferentes pessoas com o tipo de parálise. e nós temos um treinamento muito melhor. E também, um GEM. E o que nós temos? E o uso do nosso equipamento. E olha o nosso localidade. Certo? E o mês. Dar o mês, tem um treinador. Que estão guia. Que estão dando uma explicação de uma máquina. E para ter em até lugar. que não têm algum aparelho. E para usar um smartphone. E aqui o treinador está guia. Para dar uma máquina para outra. é treinidade. Então, a gente também vai treinar independentemente então, é duas promenas com a activity base training então, treinando exercício e bodyguia e então, vai ter um treinador que está ajudado. A CIDADE NO BRASIL